Eu sempre levei fé no campo. Acreditei no valor dessa terra aqui. Eu aposto que dá pra ter mais produtividade. Eu acredito que dá pra plantar em qualquer região. Em qualquer terreno. Em qualquer tempo. Duas culturas, ao mesmo tempo. Eu sei que dá pra poluir menos e preservar mais. Eu confio numa máquina fácil de usar. Eu acredito numa nova era. Meu avô acreditou no meu pai. E meu pai agora acredita em mim. O campo é lugar de quem acredita. A Massey Ferguson está fazendo a maior revolução tecnológica que a agricultura brasileira já viu. Com novos tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores. E se é Massey, você pode confiar. De coração. Eu acredito em quem acredita na gente. Massey Ferguson. Quem acredita, faz com o coração.